Olá, beleza e morcegada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Código Vai Cocô Dalvão aqui, galera! E hoje, exatamente, é presentinho! Esquece que eu falei pra vocês o conteúdo que eu já trazia do Echo, da Caixa Laranja... Ah, você não vai trazer? Não, eu vou trazer, calma! É só porque a ordem dos vídeos que eu falei no vídeo de ontem mudou, entendeu? Mas esses vídeos virão aí nos próximos dias, tá? Por que que mudou, galera? Olha só que louco! Acabei de receber aqui o presente, os presentes, né? Todo mês aqui a Activision manda presentinhos aqui pra nossa conta, pra fazer vídeo pra vocês, pra minha conta, pra fazer vídeo pra vocês. E a minha parte é tentar dar códigos pra vocês no Instagram e tudo mais. O Instagram tá aí, no comentário. Ah, procurei que você vai ler. Então eu vou mostrar pra vocês quais são agora aqui. Olha só, pegamos... Não é esse, esse aqui tá na Caixa, tá? Da Tigresa lá. Então é o Soap com a Esquinhação na Selva. Bem irado até, tá legal. Pegamos também aqui uma área mais épica, LK-24, que eu... LK-24? Deixa eu ver se é LK-24. Eu acho que era. Que é uma das skins mais bonitas que eu já vi nesse jogo. Você é doido. E eu quero fazer vídeo dela. É a KN, desculpa. KN, eu ia viajando. KN-44 é skin indomado. Ela é épica, então ela tem acessórios pré-setados aqui. E minha, nossa, ela tá muito bonita. Aí, beleza. O que mais ali que vem naquela caixa? Que eu vou mostrar daqui a pouco que a caixa é essa, tá? Olha que louco. Essa aqui é o quê? Nossa, o tigre todo animado. DL, claro. DL tá meio baixo pra mim aqui. DL linda demais. Com a skin Olho do Tigre, mesma coisa, né? Ah, é de Tiger. Aquela música, né? Sabe, Olho do Tigre. Pois é. Ai, meu Deus. Olha, Leandro. Que susto, mano. O volume tá no talo aqui no meu ouvido. E agora sim, o acesso antecipado. Bom, na hora que eu tô soltando esse vídeo, não é mais acesso antecipado. Mas eu recebi essa arma lendária um dia antes do que ela apareceu no jogo através do sorteio. Eu achei, na real, que esse sorteio ia ser lançado na próxima quinta-feira. Porque toda quinta-feira tem sorteio, né? Então eu achei que ia ser dessa semana. Por isso que eu fiquei todo empolgadão. Mas eu terminei de gravar esse vídeo. Acabei de editar esse vídeo. Aí passou uns 30 minutos. Abri meu código. E aí tinha o sorteio. Eu falei, nossa senhora, vou ter que reeditar todo o vídeo porque eu falei um monte de coisa. O que a galera vai achar estranho. Segue o vídeo. A eco não tá me agradando ainda. Mesmo com a classe loucona. A skin que vai vir nessa roleta, amorcegada, é essa aqui, ó. É a esquila. Sila. Alguma coisa assim. Sila. No traje padrão. Tá bem bonito. Show de bola. Ela é bem magrinha. Então eu acho que deve ser de boa ali de evitar as balas dos inimigos, né? Imagino que sim. E... Bom. Vamos lá. Agora o restante aqui também. Vem um pingentinho épico. Com um tigrinhozinho laranja. Top. A gente pode até usar. Tem aqui o emoji novo. E tem aqui, pra eu produzir pra vocês os vídeos do mês, 20 mil COD POINTS. Né? Que vai embora rapidinho aqui pra produzir esses vídeos pra vocês, né? E a caixa que vem, galera, aqui, ó. No caso, aquela KN e a skin do Soap, é essa aqui, a caixa Ação na Selva, né? Que vem essa aqui. Então como eu falei pra vocês, os caras trazem um vídeo só dessa KN. Daí como eu já falei pra vocês, eu vou abrir também uma caixa aqui. Depois fazer um vídeo só pegando laranja. A Activision fez essa caixa pra nós. Entendeu? Pra nós. A Activision falou, monta. Fizemos pra vocês. Eles só não colocaram caixa morcegada pra não ficar tão na cara. Então eles colocaram cortando Comunicação 2. Foi legal pra caramba. E a Activision, pela moral. A galera acreditando que é verdade, você pisa, mano. Morcegada, vamos aproveitar um negócio. Que eu vou fazer o que eu tava falando pra vocês na última semana. Que é comprar o cartão de nome. Olha, dá pra comprar aqui com crédito. Não demorou, vou comprar com crédito mesmo. E vou mudar o meu nominho. E olha eu atrapalhando de novo o seu vídeo, né? Pois é, então. Você viu que no vídeo de ontem já tava com o novo tag, né? O novo nome. Pois é, mas foi nesse vídeo que foi gravado antes do vídeo de ontem. E esse vídeo aqui tá sendo postado depois. Então é por isso. E aí foi nesse vídeo que eu fiz a troca da minha tag. Quem já colocou a tag no nome? Gostaria de saber aí. Coloca no comentário. Até agora eu não encontrei ninguém no joguinho. Mas espero encontrar vocês aí. Desculpa atrapalhar. Vamos colocar a nossa tag agora. Não é mais Lofs. Eu aposentei a Lofs no GTA. E agora... Porque Lofs... A galera entendia Lopes. Muita L... Enfim, um monte de coisa, mas não entendia Lofs. Entendeu? Eu nem sabia o que era Lopes, que era League of Shadows. Eu nem entendia quando eu falava. League of Shadows. O que ele falou? Bats. Bats, todo mundo entende. É fácil, é tranquilo. E todo mundo entende que Bats é morcegada. Em inglês. Beleza? Então a partir de agora é Bats. E se você quiser... E lembrando que assim, esse... Coloca. Coloca da maneira que você quiser. Eu tô colocando dessa maneira porque eu já tô no limite do caracteres. Entendeu? Então vai ter um A mesmo depois do V. E vai ser só um tracinho ali pra separar o Bats do Montalvão, porque não tem espaço. Sacou? Eu ia colocar dentro de colchetes o Bats, mas eu não consigo. Então coloca como você quiser. E aí, aquele negócio. Esse aqui é uma tag de clã for fun. Não é competitivo, nem nada. Se você quer fazer parte da nossa morcegada no COD Mobile, no game, no modo geral, coloca Bats aí no teu nome. Pronto. Beleza. É 100 créditos, você não precisa nem colocar CP. Mil créditos, coloca aí, você consegue trocar. E aí você coloca. Do jeito que você quiser, tá bom? E é claro que se eu topar com a galera de Bats nas partidas, vai ser muito irado. Vai ser muito irado. Então vamos nessa? Trocando? Fui! Não, o nome de usuário contém caracteres inválidos. Tá, vou achar outro. Colocar barra. Funciona a barra pra vocês? Funcionou. Beleza. Vai, vai, barra mesmo. Tô nem aí. Pronto. Tá aí. Bats, barrinha, monta o vão. Nada daqueles caracteres frescos, um absurdo, que a galera usa. Que você vai adicionar o cara, você fala assim, meu, eu não sei nem onde que estão esses caracteres, eu não consigo nem te adicionar. Pronto. Tá aí. Bats, barrinha, monta o vão. E aí, se vocês quiserem colocar também, vai ser muito legal topar com vocês nas partidas. Vai igual o brotherzinho. Ô, Emerson, você colocou lofts, né? Agora é Bats. Troca aí, beleza? Depois. E obrigado pelo convite. Tá aí, morcegada. Nesse vídeo eu escolhi uma... Vou escolher uma área... Uma arma aleatória que vai ser a H... Hg40 mesmo, tá? Vou usar essas perks aqui. E eu quero testar mesmo essa skinzinha aqui. Topzera da... Vamos ver se vai ser bom, tá? Obrigado a este vídeo pelo presente. Obrigado de verdade a vocês todos, morcegada. Que, putz, dá aquele apoio moral no canal e tudo mais. Olha só, morcegada. Esse mapinho eu até gosto de jogar dominação. O que eu não gosto de jogar nele é zona de aflito. Nossa, que aflição que me dá. E olha, vejam só... Deixa eu ver. Ah, não. O ping caiu aqui. Tava 14. Achei que eu ia jogar com um pingzinho de 30. Ah, é aquele choro, tá ligado? Choro total. Sempre vem. Mas sempre vem, não é mesmo? Sempre vem uma galera por ali, nesse mapa. Aí não rolou. Nossa, mas pera aí, time. Vocês perderam B? Ah, vocês estão de brincadeira. Todo mundo morreu. Pô, tipo... Não era pra ter ficado ali. Eu achei que eu tava do lado de fora. Putz, mas aí eu peguei um time mula demais. Eu só morri uma vez. Matei uma galera ali. Oi. Boa, boa. Calma aí, mano. Esse negócio tá muito errado. Pô, louco. Tirei na cabeça da pessoa. É a Russ, né, mano? A Russ tá muito meta. Cê é doido. Cê mal dá uns tiros. E já Elvis. Boa, time. Boa, boa, boa. Boa, boa. O que é isso? Peguei B. Fui macho. Torrei a Bull Zanfa, mas fui macho. Pra capturar o B pra nós, porque eles iam limpar. Aí dá pra dizer. Eu já vou jogar esse Molotov lá e já vou tirar esse Vant. Esse bloqueador, na real. Cadê? Cadê? Essa porcaria. Mano, não vejo. Ah, já tá indo. Ah, já saiu. Chega. Ok. Ok. Bora, time. Pega a B aí. Pega a B. É, não podia ter saído daqui, né? Podia ter continuado aqui. Mas, pô. Enfrentei a galera na área deles. Não foi de tudo pior. Pela verdade, eu não deveria ter arregado. Passar um pouco por aqui. Nossa, a galera gostou do meu time. Gostou de nem deixar o pessoal passar. Essa é a Ruz, mano. Essa é a Ruz. Oh, essa é a Ruz. Cara, eu vou dizer que era a minha SMT favorita, ó. Muito tempo. Desde a Season 2, se não me engano. Sempre falava dela. A galera falava, né? A PDW era melhor. Mas eu achava a PDW melhor na questão do clipe, né? Tinha capacidade de mais bala. Era só isso. Mas, nessa Season 9 e 10, meu Deus, como essa Ruz tá do demo. Bora, vai. Boa, boa, boa. Sério que não pegou aquela bala? Titio bom, tu tá precisando de uns óculosinhos. Ó o outro preso nas escrivaninhas ali, às vezes. Nossa, o cara ruxou mesmo. Eu achava que pelo menos ele ia chegar mais ou menos ali e tal. Vai, vai. Monta! Oi, tudo bem? Sou eu. Não vou mandar um salve pra você. Fake? É, agora com esse novo... Ai! Com esse novo nome, né? Talvez eles achem que seja fake. Meu Deus. Quase morri. Vamos aí, time. Tá suave até. Mentira. Então tá, vamos pegar a A, então. Tem um sniper aqui? Temos um sniper aqui. Time, não deixa eu pegar a B, não. Deixa eu pegar a B, não. Ah, não. Vocês estão de brincadeira. Então eu pego a A. A gente pega a A. Não tem problema. Vamos trollar os inimigos. Trocou o bagulho? Como assim você não morreu, querida? Ô, querida. Nossa, amor, cegada. Eu consegui... Eu buguei o spawn. Eu trollei, virou mesmo. E acabou que o troll... Quem tava trollando foi trollado. No final das contas. Mano, eu não consigo matar esse cara com a roupa do Mundial. Cê é louco? Ah, não. Sai. Sai. Olha o cara xingando o time, mano. Não faz isso, não. Que desrespeito. Pô, carrinho. Qual é, carrinho? Ô, Hot Wheels. Nossa, agora eu tô jogando nada, né? Tô só sendo trollado. E minha equipe? Cadê que eu não pego a B? Boa. Foi só falar. Foi só falar. Foi só falar. Foi só falar. Ai, tem uma torreta ali, meus queridos. E acabei de destruí-la com o meu lindo Molotov. Ok, boa. Ah, quando eu ativo a habilidade do operador, ou eu morro, ou a partir da casa. Você tá de brincadeira, né? Aí é trollando o Monta. Olha essa gold da ICR bonita, né? A ICR tá bem legal também. Eu acho, morcegado, que as SMTs nessa temporada, elas estão, assim, metas demais. Porque o que tá reinando, tanto na Season 9 quanto na Season 10, porque na Season 10 parece que a gente não teve nerf e buff, então continua o normal, é a velocidade. É isso que tá reinando. Parece que o mundo todo aqui tá começando a jogar com velocidade. Então as SMTs tá show de bola. E olha só. Eu gostei muito dessa skin. Muito. E é pré-acesso a essa skin, né? Ninguém tem ainda, até quinta-feira que vem. Pelo menos, é aberto ao público. Eu gostei, morcegada. Me surpreendeu demais. Essa skin. E aí Vou jogar mais com ela, acredito. Não sei. É tão difícil, né? Nesses dois skin favoritos do momento é a da Samurai e o Bulldog. Favorito total. Acabou que assim, pareceu que eu matei muito, mas na verdade eu matei nada, né? O nosso brother aqui, o Jota Vezada, matou 30, mandou muito bem, né? Deve ter ficado ali numa posição bem estratégica e pegando só a galera vindo, vindo, vindo. Foi bem legal. Mas pra uma HG40, que também tá boa, não tá ruim nessa temporada. Tá bom. Fizemos aqui em segundo e olha que eu nem utilizei linha dura. E uma correção aqui, vocês viram que a classe que eu utilizei em questão de perks do personagem tava errada aqui no meio, tá? É... Tava o do Vant, o Ghost, mas na real é dureza que eu joguei, tá bom? Então é isso, morcegada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Obrigado pela moral de sempre. Valeu, Activision, pelos presentões aí. E vocês... Também tô tentando o máximo dar as presentes pra vocês, que é também a questão dos códigos, né? É isso aí, galera. Obrigado por tudo. Tamo junto. Sorria mais pra ti, que é amor. Gostou, sorriso até daqui a pouco mais no canal. É nóis e fui. Valeu! É nóis. Esse é um presente sempre é bom, né?